Bom dia, que Deus abençoe, eu creio que tudo está bem, né? Filmando aí os gatinhos, olha aí, gente, olha aí os gatinhos. Vem cá, né? Mas o Daniel já tinha dado um pouco de comida pra eles, eu vim dar, colocar água pra eles tomar, né? A comidinha deles aí, ó, tá vendo? Comendo, graças a Deus. Olha aí, coisinha linda, né? Olha aqui, pra vocês verem. Olha aí, olha o tamanho deste gato, gente, maior do que o meu cachorro. Dá uns três cachorros daquele que eu tenho malo, né? Olha aqui a branquinha, tá vendo, gente? Olha aqui o outro, o cinza, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha na câmera, olha. Olha o olho, olha que olho mais lindo, gente. Compartilha e comenta, escreve nesse canal. Deixa inscrito aí, deixa um amém, um boa tarde, um bom dia, amém? Fica com Deus, no nome de Jesus. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe muitos e muitos likes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nem vida. Minha avó comenta, compartilha, pessoal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Ajuda nós, viu? Ajuda aí, que eu e minha neta aí trabalhando nesse canal. E não é fácil, não, né? Mas Deus vai dar a vitória minha, a vitória dela, pra glória do Senhor, Deus conhece o coração dela e o meu, né? Que Deus abençoe a todos e beijos. Abraços, gente. Fica com Deus, a paz do Senhor, amém? Fica com Deus, amém? E aí E aí E aí E aí